Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula do Cursos Construir. Na vídeo-aula de hoje iniciaremos o projeto da pirâmide do Museu do Louvre. A pirâmide foi concluída em 1989 e ela é uma das principais entradas para o museu. Na época ela foi considerada muito moderna para o museu, mas hoje em dia ela já é um marco na cidade de Paris. A pirâmide é feita de vidro e ácido inoxidável e a base central dela atinge uma altura de 20,6 metros e sua base quadrada tem por volta de 35 metros de lado. Baseado nesses dados fornecidos pelo site ArcDaily, nós vamos começar então o nosso projeto. Vamos lá? Pessoal, para iniciar a modelagem da nossa pirâmide, nós vamos precisar iniciar uma nova família. Então vou vir em família, novo, eu vou abrir a família de modelo genérico métrico adaptativo. Não se confundam com a modelo genérico métrico baseada em um padrão. É apenas modelo genérico métrico adaptativo. E vou abrir. Uma vez que a família está aberta, o primeiro passo é fazer o ajuste de unidade com o atalho UN do teclado. Então de milímetros eu vou passar para metros e vou mudar o arredondamento para duas casas decimais. Ok? Segundo passo, eu vou salvar essa família. Então essa daqui será a face da pirâmide. E por que que essa será a face da pirâmide? Porque nós vamos desenhar apenas uma face. A pirâmide nós vamos montar depois através de pontos adaptativos, ok? Então como eu já possuo as medidas dessa minha pirâmide, que eu sei que ela tem 35 metros de base e 20.6 metros de altura, eu posso começar os meus trabalhos. Primeiro passo, eu vou definir o meu plano de referência, né? O meu plano de trabalho aqui no nível de referência. Uma vez o meu plano de referência. Uma vez o meu plano de trabalho definido, eu vou vir aqui na minha vista superior. Eu vou inserir três pontos aqui na linha da vertical. Então eu vou inserir um aqui em cima, um no meio e o outro aqui embaixo. Com o comando ESC, eu vou sair. Vou selecionar esse meu primeiro ponto, e ele vai ter que ficar a uma distância de 17.5 metros. Ok? E aqui também a distância da horizontal, ele vai ter que ficar a uma distância de 17.5. Então eu vou arrastar um pouco. No momento em que eu arrastei esse ponto pelos eixos, já habilitou a minha cota temporária, eu vou editar também para 17.5. Por que 17.5? Porque 17.5 é a metade de 35, que é a largura da minha pirâmide, é a base da minha pirâmide. Então aqui, no outro, eu vou fazer a mesma coisa. Vou alterar para 17.5. Como o meu ponto está alinhado ao eixo, eu vou arrastar um pouquinho. Arrastei, a minha linha já aparece, 17.5. Ok? Então, eu já tenho os meus dois pontos onde eles precisam estar, e agora eu tenho que ajustar esse ponto. Esse ponto será o ponto do topo da nossa pirâmide. Então, ele tem que ter um deslocamento, aqui na paleta de propriedades, de 20.6 metros. Vou rotacionar aqui o meu 3D. Então, agora sim, olha, eu tenho os dois pontos da minha base, e eu tenho o meu ponto de referência de altura. Então, agora nós vamos começar a modelagem. Então, linha de referência, linha. Garanto que o meu Snap 3D esteja ligado, pois eu vou trabalhar com alturas diferentes, então o meu Snap 3D precisa estar ligado. Então, eu vou selecionar o primeiro ponto e o segundo ponto. Como eu tenho cadeia ligada, eu já posso emendar uma linha na outra, e vou fazer a face da minha pirâmide. Com o comando ESC, eu saio, e pronto. Aqui em linha verde, com linhas de referência, eu já tenho a base da minha pirâmide. Só que eu só tenho o contorno, ok? Então, agora eu vou fazer a superfície. Para fazer a superfície, então, eu vou selecionar, criar forma, forma sólida. Ele está perguntando se eu quero uma forma com espessura ou uma forma chapada. Eu quero uma forma chapada. Então, pronto. Aqui eu já tenho uma das faces da minha pirâmide. Só que uma vez que eu tenho essa face, né, superfície, eu já posso dividi-la. Então, agora é o processo da divisão. Por que da divisão? Porque eu preciso dividir para que eu consiga inserir a estrutura metálica e o vidro nessa minha pirâmide. Então, eu vou clicar em dividir superfície. Reparem que no momento em que eu clico em dividir superfície, vem selecionado para mim nenhum padrão. E eu também tenho um padrão aleatório aqui. Eu não tenho exatamente o jeitinho que tem que ser. Como que é esse modelo? Eu tenho, então, losângulos que descem a partir do topo alinhado até o meio da base. E, então, a partir daí, os outros losângulos são distribuídos na face da minha pirâmide. E embaixo, eu tenho triângulos ou meio-losângulos, depende do seu ponto de vista. Então, essa divisão, para ser exatamente como é no museu, terá que ser feita manualmente. Antes de iniciarmos, então, o ajuste manual desses eixos, né? Dos eixos de divisão, nós vamos fazer alguns testes com os padrões já estabelecidos aqui na paleta de propriedades. Para ver o que nós conseguimos alterar aqui. Então, aqui em número, ao invés de 10, eu vou colocar 17, 17, que é o número de losângulos que eu possuo na minha pirâmide do Louvre. Outra alteração, eu vou rotacionar os eixos. Eu vou rotacionar os eixos em 35 graus. Eu vou olhar aqui de frente para vocês. Esse foi o resultado mais próximo que eu consegui organizando os eixos. Por isso que nós vamos fazer manualmente. Para que ele fique exatamente da maneira como é lá no museu em Paris. Como que nós fazemos esses eixos manuais? Primeiro passo, você vai desabilitar o eixo U e o eixo V. Você vai ficar apenas com a sua superfície. Eu não vou trabalhar no 3D. Eu vou trabalhar em uma elevação. Então, eu vou vir aqui em elevações, na elevação da direita. Então, eu vou trabalhar nessa elevação. Como que nós vamos fazer essas divisões? Nós vamos fazer através de planos de referência. Então, eu vou selecionar o plano. Ele está pedindo para eu salvar. Eu aceito. E eu vou desenhar os planos com o auxílio de selecionar linhas. Por que selecionar linhas? Porque depois de muitos testes para essa aula, eu já sei que se eu usar uma distância de 1,4822. Prestem atenção no deslocamento. 1,4822. E inserir os planos de referência nessa distância, eu consigo o resultado que eu preciso. Então, alinhado a essa face aqui da direita, da diagonal, eu vou iniciar. Então, basta eu parar e clicar. Vejo a projeção e clico. Nós vamos fazer isso até o final. Mais um, o último. Pronto. Uma vez que eu fiz desse lado, eu vou fazer na outra direção. Só que eu não preciso necessariamente fazer de novo. Eu posso selecionar os meus planos. Ficou faltando um plano aqui. E com o auxílio da ferramenta espelhar por eixo, eu seleciono o eixo central. E ele já vai espelhar para mim esses planos. Então, lembrando, eu usei uma distância de 1,4822 para fazer essa divisão. Então, agora, antes da gente fazer a separação, apenas com os eixos, vocês já conseguem perceber aqui que o recorte foi feito exatamente como ocorre lá no museu em Paris. Então, agora, o próximo passo, eu vou selecionar a superfície. Cuidado para não selecionar a cadeia de eixos. Então, com o auxílio de Tab, eu seleciono a superfície. Percebam que superfície já está habilitada. Só que agora, eu vou usar intersecções. E vou em intersecções novamente. Nesse momento, basta eu abrir uma janela de seleção que englobe todo o meu elemento e todas as minhas linhas. Com o auxílio da tecla Shift, eu vou tirar a seleção das minhas linhas de referência. Então, tiro da primeira, tiro da segunda e da terceira. Então, agora, eu só tenho os planos de referência selecionados. Com eles selecionados, eu clico em concluir. Ele vai dar um aviso. Por que desse aviso? Porque ele só consegue criar as linhas, né? Com as intersecções onde existe superfície. Como aqui embaixo não existe superfície, ele vai dar esse erro. Então, é só eu fechar e pronto. Vamos voltar ao 3D. E aqui está a minha superfície perfeitamente dividida. Com a minha superfície toda dividida, eu posso, então, agora, começar a trabalhar na estrutura que vai compor a nossa face. Até a próxima aula!